A gente tá doce, na cadeirinha, com felicidade, que nos amamos querida, com a minha alegria! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É OI! É OI! É OI! É OI! É OI! A, T, I, U, LICOLI! 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 A, T, I, U, 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 I, U Tchau, tchau.